Um homem que tentou matar uma mulher Você acompanhou ontem algumas informações E hoje eu já tenho novas informações Sobre esse homem que tentou contra a vida de uma mulher Após ela se negar um namoro Em povoado de Paulo Afonso, meu amigo Quer dizer que a mulher é obrigada agora A ter um relacionamento com uma pessoa Mesmo não querendo Nós não estamos no tempo da ditadura não, viu Nós não estamos A major Denise e o vereador Queco do Benoni Eles falaram aqui ontem falando sobre esse assunto Falando de violência contra a mulher A mulher, ela tem o direito De escolher o que ela quer para a vida dela Se quer fulano, se quer ciclano, se não quer fulano, se não quer ciclano É um direito que ela tem A mulher não é propriedade de ninguém De ninguém Se você homem age assim Com a sua esposa Tem que fazer isso Tem que me querer Faça isso Faça aquilo Nós não estamos naqueles tempos de outrora Nós não estamos naqueles tempos Quer dizer, se uma mulher não me querer Eu vou forçar ela a me querer O que é que é isso? Lugar de mulher É aonde ela quiser Lugar de mulher É aonde ela bem entender E não lugar de mulher na cozinha Como falava-se no passado Hoje Nós estamos Em novos tempos Lugar de mulher É aonde ela quiser E não o homem ficar Obrigando Ficar obrigando A pessoa querer Ele a puço Isso é lamentável É lamentável Mas isso aconteceu Aqui em Paulo Afonso Na zona rural E eu tenho, como eu falei Novas informações Que um homem tentou matar Uma mulher De 38 anos de idade Após ela negar Diversos pedidos De namoro De acordo com a polícia O suspeito Atirou contra a mulher Que foi Atingida Por dois disparos De arma de fogo A ação ocorreu Na madrugada Da última terça-feira No povoado Lagoa da Pedra Zona rural De Paulo Afonso De acordo com a polícia O crime aconteceu Porque a vítima Se recusou A manter Uma relação amorosa Com o suspeito Em relato à polícia A mulher A vítima Contou Que após Ser rejeitado O homem Passou A ameaçar E persegui Ela Conforme a polícia A mulher Que terá o nome Preservado Estava Em uma casa Quando Foi surpreendida Pelos tiros Que atingiram As costas E braço Da vítima Ela foi socorrida Por uma equipe Do serviço De atendimento Móvel De urgência SAMU Para o hospital Nair Alves de Souza O Aganaz Após A ação Criminosa O homem Conseguiu Fugir E até A tarde De ontem Estava foragido O crime É investigado Pela polícia Pela polícia É uma polícia Especializada Em atendimento A mulher Conhecida Como Dean Onde o caso Foi registrado O que é isso O que é isso Meu povo E você pode comentar Você pode interagir Tá certo A Dai Cardoso Mandou um joinha Pra mim Um abraço Pra você Viu Dai Cardoso E como Nós estamos aqui Tratando Desse assunto Se você vê Se você vê Meu amigo Alguma violência Contra a mulher É só É só ligar Para a polícia Civil É só ligar Para a polícia Porque As pessoas Estão aqui Estão aqui Meu amigo Querendo Fazer com que Essa ação Criminosa Ela seja Seja parada Seja parada Tá certo Tchau 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 Tchau